Hello, povo lindo desse YouTube! Como vocês gostaram do vídeo mais solto, vim aqui mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Amaro. Nossa, minha maquiagem tá cagada, eu tenho que me... Eu preciso, não é me desculpar, como que é? Me justificar. E fiz uma maquiagem, fiz em live no Instagram. Quem tava na live, comenta aí, hashtag euestamanalive. E aí eu fui inventar, gatas, de botar uma lente de contato. Que inclusive, a história dessa lente, assim, Paguei cento e poucos reais, quando eu fui ver a mesma lente da Shopee. E não é esse negócio de lente fake, lente verdadeira. É lente de Shopee, que a pessoa compra mesmo, bota o nome dela aqui e vende muito, muito mais caro. Aí eu fui inventar de botar essa lente aqui, e eu caguei toda a minha maquiagem, eu tive que passar um corretivo por cima de onde eu já tinha feito tudo. Então, é isso. Relevem, gatas. E vamos às compras. Eu pedi muita coisa pra gravar. Deixa eu mostrar, eu tô bem empolgada. Vamos abrir tudo junto. E vamos experimentar tudo junto. Eu vou levar vocês aqui fora hoje, porque o dia tá tão lindo, que merece, né? Merece, merece. E a gente ficar aqui, ó, juntinhas, do lado de fora. Já vou começar dizendo que a gente tem cupom de desconto na Amaro. Eu sou uma das embaixadoras da Amaro, gente. Então, quando eu divulgo alguma coisa, algum produto que vocês gostam e tal, se vocês forem comprar esse produto, usem meu link que vocês me ajudam muito. O meu cupom, ele dá 20% na primeira compra, vale 1 por CPF, tá? Então, ô meu Deus do céu. Fica aqui, queria ver. Então, vamos lá. Yeah! Ai, olha essa bolsa. Gente, essa bolsa tá na promoção. Ai, que linda que ela é. Tem a preta e a branca. Eu entrei no site hoje e ela tá na promoção. Ai, que linda! Eu tava doida por essa bolsinha. Pra você usar assim, ó. É uma shoulder bag essa. Nossa, como ela é chique, né? E ela é um branco, um off-white. Ela não é aquele branco. Branco, branco. Tipo esse branco aqui da etiqueta, sabe? Ele é um branco off-white que eu acho muito mais elegante. E ela tem, ó. Se você quiser diminuir ou aumentar a alça, você consegue, ó. Porque ela tem os furinhos aqui. Vamos ver o espaço dentro. Né, Leleu? Olha quem tá aqui, ó Leleu. Nossa, que linda! Nossa, bem espaçosa, gente. Bem espaçosa. Cabe celular, cabe muita coisa aqui. Cabe até uma necessaire. Tô pensando em pegar a preta também. Eu gosto muito mais de apostar em peças atemporais e básicas. Porque você vai conseguir usar por muito mais tempo. E você vai conseguir combinar com muito mais coisa do que você tem no guarda-roupa. Então, essa bolsinha aqui, meu amor. Me aguarde. Ela é maravilhosa. Peguei uma camisa branca. Extra PP. Camisa branca é uma peça que todo mundo tinha que ter no guarda-roupa. Porque você consegue montar muita coisa. É uma peça básica. É uma peça temporal. Não tem erro. E agora a Mara tem extra PP, gente. Pra quem é muito pequenininha. Então, você não tem erro, sabe? Antes eu pegava o PP e alguns PP ficavam grandes em mim. Agora o extra PP não tem erro. 100% algodão. Que delícia, cara. Gente, roupa de algodão tende a amassar mais, tá? Só pra vocês saberem, ó. Dá pra ver aqui que a camisa, ela veio bem amassada. Mas é uma peça muito confortável. Uma peça que não vai esgarçar. Porque ela não tem elastano. Então, ela não vai ficar esticando assim. Não vai perder o formato dela. É isso aqui que você vai ter pro resto da vida. Olha que linda. E ela tem essa aberturinha aqui do lado, ó. Vamos montar lookinhos. Vou mostrar pra vocês já no corpo. Olha a camisa branca, gente. O fato dela ser de algodão, não deixa ela tomar muito formato do seu corpo. Ela tem mais vida própria, essa camisa, tá vendo? Acho que só depois da primeira lavagem que ela vai assentar mais. Até porque ela tá bem amassada. Mas eu gostei muito de usar ela abertinha assim, ó. E eu dei uma dobrada aqui na manga. Enfim. Ela é um pouquinho, assim, uma coisinha de nada transparente. Então, se você usar, por exemplo, com alguma coisa que vai contrastar muito embaixo com um sutiã preto, sem nada por baixo, vai aparecer o sutiã, sabe? Então, você só tem que tomar cuidado com isso. Mas olha que linda que ela é. E eu queria mostrar um negócio, ó. Ela é bem comprida. Então, pra você fazer aquelas sobreposições, sabe? De você usar com a camisa aberta. Dá muito certo. Porque ela é bem compridona. Usar com legging. Nossa, eu acho que fica lindo. Você bota uma legging e a camisa por cima, com o top por baixo. Fica super legal. Próxima peça. Ah! Essa t-shirt. Gente, eu amo que eu esqueço as coisas. Eu esqueço. Aí eu fico empolgada de novo. Ai, que linda. Nossa, ela tem um tecido bem esporte. Isso aqui, gente. Eu achei que ela era de algodão, na real. É. Eu peguei essa camisa aqui, essa camiseta, pra fazer look jeans com ela. Mas tem... Não sei se eu amei, se eu não amei. Porque eu achei que ela era de algodão. Só que ela é um tecido bem molinho, de esporte. Então, você pode ter ela pra ir pra academia, correr, fazer seus esportes. E você também pode usar ela pra fazer os looks. Vamos ver se vai ficar bom. Eu acho que vai, viu? Botar com uma calça jeans. Porque ela é bem molinha. Então, ela vai ficar bem... Desenhar bem o corpo. Delícia de cheiro. Deixa eu ver que tamanho que eu peguei. P. Essa só tinha P. É porque camiseta eu gosto de t-shirt mais over. Pra não ficar aquela coisa muito certinha. Já essa, meus amores. Funcionou muito bem. Olha que linda. Nossa, é a camiseta mais confortável que eu já usei na vida. Porque não dá vontade de tirar. Quem tem camisa de time ou de seleção, das originais mesmo. Elas são assim, ó. Nesse tecido. Nossa, que tecido gostoso. Dá vontade de abraçar. Olha que linda que ficou. Bem over. O dia que eu queria, ó. A manga mais comprida. Aqui eu gostei porque ela não é muito cavada. Eu não gosto de camiseta que é muito aberta aqui. Ela é mais fechadinha. Nossa, amei real. Sabe fazer uns looks meio esporte, meio casual. Tipo isso. Gente, ela é bem comprida, ó. Então, quem quiser usar pra malhar também. Botar uma legging. Só que eu acho que eu não usaria ela assim, não. Achei que ela ficou bem grandona. Então, vou usar por dentro mesmo. Daquele jeitinho. Bota um cintinho. Nota 10. Próxima peça é uma wide leg preta. Eu comprei duas botas que ainda não chegaram. Mas essa eu vou mostrar só lá no Instagram. Porque eu não vou fazer um vídeo só pra mostrar duas botas, né? Peguei 34. Eu acho que vai me servir. Gente, essa marca que tá vendendo na Amaro, ela tem uma qualidade mil. Meu irmão comprou três tops deles. É tipo um top de tricôzinho. Mas é um tricô de uma trama bem fechada. Não sei nem se eu posso chamar de tricô. Acho que não é tricô. Fica a coisa mais linda. Olha, ó, ara, 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 não, ara, gana, não, ara, gana, ara, gana, ara, gana, é isso aí. Peguei tamanho 34 e ela é uma wide preta. Então, ela tem a boca bem aberta e é um jeans sem elastano. Eu gosto quando jeans é sem elastano, tá? Porque ele não esgarça. Eu já usei tantos jeans que tinha elastano. Aí no joelho ele vai ficando aquela coisa esgarçada e fica feio. E ela é bem cintura alta, porque é o tamanho do cos. Sai, 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 chico. Ela tá apoiando. Amaro, vocês vão ter que fazer um tamanho 32. Porque a 34 ficou gigante. Olha aqui. O tanto que tá sobrando a cintura e olha a perna. Sério, que pena. Eu achei que ia ficar perfeita. Mas, ó, dá pra ajustar. Dá pra mandar apertar aqui na cintura. E dá pra mandar fazer a barra. Porque essa barra tá gigantesca. Mas a calça é linda. Ela é bem confortável. Olha que linda que ela fica. Se ela tivesse certinha... Eu amei ela. Amei o formato. Basicona, sabe? Falei pra vocês que as botas ainda não tinham chegado. Olha que louco. No mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo, as botas chegaram. Vou mostrar pra vocês agora. Uh, eu tô muito empolgada pra abrir junto, hein? A caixa tá fechada. Olha o tamanho dessa aqui. A bota é enorme. Eu tava gravando um vídeo de recebidos. Olha a bagunça que tá ameaçando. Eita, petunha. Eita, petunha. Vamos abrir a bota. Gente, é enorme. Agora tem mais shoes na Amaro. Ai, que lindo. Vou virar aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver o unboxing. Ó, vem com esse paninho. Tcharam. Finalmente a bota dos sonhos. Não é dos sonhos, mas eu queria muito uma bota toda assim. Nossa, que linda. Olha, gente. 34. Vamos colocar neste pepé. 100 meias, garotas. Ai, ela é bem alta. Olha. Ai, gente. Eu tava louca pra fazer... Pra uma bota dessa, pra fazer lookinhos como o quê? Com shorts. Eu vou colocar os dois aqui. Vou mostrar no espelho. Pera aí. Olha, ela ainda tem esse detalhe aqui. Se eu falar que eu já gostei desse look assim com a bota, vocês vão me odiar. Talvez. Mas, ó. Olha como ela é linda. Eu amei, gente. Vamos montar lookinho com ela, tá? Lookinho. Tô muito blogueira. Vamos montar um look com ela. Eu achei ela bem confortável. E ela é pra ficar mais solta aqui, ó. Nessa região da perna. Não é pra ficar grudadinha. Gostaram? Esse look não tá nada bom, né? O que eu tô falando? Tô parecendo que eu tô de galoche. Eu tô... Na época que eu morava no sítio com os meus avós, eu usava essas galochonas, assim, pra sair no mato. E a cobra não picar meu pé. Mas com o shortinho vai ficar linda. Linda! Linda! Se vocês comprarem com o meu cupom, que dá desconto na primeira compra, vai ter 20%. Quanto que é 10% de R$359? R$355. 20% é R$70. Vocês vão ter R$70 de desconto na bota. Good shoes take you great places. E agora, gente, essa daqui foi tão esperada, filhinha. Tão estimada a botinha. A bota branca Western. Nossa, como essa bota é linda, cara. Eu tenho a preta dela, sabe, meninas? E o botinha confortável, viu? Acho que é a bota mais confortável que eu tenho, porque esse salto aqui, ele é muito gostoso. E aí, eu queria muito a branca. Eu falei, ah, vou pegar a preta, porque a branca vive esgotada. Só que voltou pro estoque. E isso aqui esbota muito rápido. Gente, não cai sem bota, sem meia. Porque a mistinha é dura de entrar. Oh, yeah! Olha que linda! Vou colocar um pé só, porque eu não sou obrigada. Eu vou mostrar pra vocês lá no espírito. Afi, fala sério. Ô botinha bonita, viu? Sério, nota mil pra essa bota. Que bota boa, que bota confortável. Aguardem. Aguardem os looks. Vou deixar o link aí pra vocês. Olha aqui, a blogueira aqui. A blogueira aqui de milhões, ó. Com o pé. Calma aí descascando, que minha mãe tá descascando no pé. Isso aqui é ansiedade, gente. Que eu queria mostrar logo pra vocês. Próxima! Peguei esse daqui, que é um tricôzinho. É um cardigan de tricô. O que eu acho, gente? Pensa no lookinho. Eu amo jeans, né? Eu amo jeans wide leg. Aí você bota com jeans cintura alta. Bota ele assim, ó. Com cintinho. A borsinha branca. Não fica coisa mais linda? Nossa, ele é bem gostosinho. Olha, ele tem esse detalhe aqui na manga. Ele é canelado. Eu amo roupa canelada. Dá pra perceber que eu estou usando uma agora. E a manguinha lá, um caneladinho mais fechado. Ele tem esse decote em V. Que eu acho lindo. E ele é bem quentinho, viu? Ele é bem grossinho. Quentinho, não sei, porque eu não botei no corpo. Mas ele é bem grossinho. E eu peguei no tamanho P. Justamente pra ele ficar um pouquinho mais over. Sobrar ali na hora de dobrar na calça. Pra eu não querer que ficasse muito justinho. E eu amei esse tom de verde menta. Olha que lindo. Minhas roupas da Amaro vêm tão cheirosas. Ai, que delícia, cara. Chico, você tá me atrapalhando, Chico. Sai daqui. O cardigan ficou exatamente como eu queria. Foi bom ter pego um número maior. Ó, porque ele não ficou tão grande aqui no ombro. Ele deu essa largadinha aqui, ó. E sobrou aqui embaixo na calça, tá vendo? Ai, que lindo, gente. Sério, ele é muito confortável. E realmente, ele é quentinho, tá? Bem quentinho. Ele é muito gostosinho, assim. É um cardigan que abraça. Eu amei esse tom. Olha. Ai, sério. Ah, eu peguei isso aqui, gente. Exclusivamente pra montar um look. Eu acho que eu vou ter que devolver depois. Não sei. Sabe por quê? Porque só tinha a M. Nossa, ela é maravilhosa. E ela tá na promoção na Amaro. Ela tá acabando. Vamos vestir pra ver. Nossa, as roupas da Amaro tão vindo muito cheirosas, gente. Ai, eu amo esse cheirinho de conforto, sabe? Roupinha limpa. Olha que lindo. Ele é um branco. Branco, branco mesmo. Ele não é off-white. Eu peguei tamanho N, gente. É. Porque não tinha mais o PP. Mas eu acho que vai dar bem certo. Acho que o PP, ele ia ficar bem apertado. Os elásticos. Ok. Ainda bem que eu não desisti de pegar essa blusa porque não tinha P. Porque o M deu certinho por conta dos elásticos. E ela ficou, acho que até melhor. Porque se eu tivesse pego uma P, ela ia ficar mais enxugada, sabe? Eu queria uma coisa mais bufantona, assim. Gente, ficou perfeita. Olha que linda. Nossa, nota 10 pra essa. E aí, ó. Dá pra puxar aqui pra ficar mais compridinha. Calma. A única coisa que tem é... Como meu braço é fino demais, ele não agarrou aqui. Aí é só mandar apertar esse elástico também. Ou dá pra usar assim, largadão, sabe? Olha, eu amei. Deixa eu mostrar atrás. Aff, amei, amei, amei. Demais. E claro... Olha, vocês vão pirar agora. Eu tô numa onda de amar marrom com rosa. Então eu peguei algumas coisas. Rosas. Peguei essa camisa aqui, só que eu peguei extra PP. Provavelmente porque o PP tinha acabado. Eu queria muito ela. Aí eu peguei o extra PP mesmo. Porque eu teria pegado o PP. Ou a P. Mas acho que vai dar... Ai, vai dar certo. Vai ficar bem certinho. Não vai ficar muito apertada. Olha que lindo esse rosa. São camisas de tricoline. É igual a branca, só que é rosa. Então, na verdade, ela é de algodão. Isso, 100% algodão. É igualzinha a branca, só que rosa. Olha esse rosa que lindo. Gente, outra coisa pra você ter camisas de outras cores, assim, lisas. Porque aí você monta um look e depois você vem com... Você monta um look mais básico, mais sequinho. E aí vem com uma camisa colorida. Fica a coisa mais linda. Entendeu? Super color. Olha que linda que ela é. Olha só a camisa rosa. Eu tô apaixonada nesse tom. Eu não sei porquê, mas eu senti que essa rosa é um pouquinho mais pesada. O que eu gosto mais do que a branca. Ó, a manga é igual da branca. Ela tem um botão só. Vem. E aí dá pra você dobrar daquele jeito que eu fiz com a outra. Mas, ó. Usando aberta assim. Deixa eu pegar a bolsinha. Eu não sei porquê, mas eu achei que esse rosa com esse off-white combinou tanto. Olha que linda. Estou de chinela, tá, povo? Eu não tirei o plástico ainda também. Calma. Eu vou tirar na hora de gravar o lookinho pro Insta. Olha que linda. Ai, sério. Eu amei esse rosa. Eu só tenho que dar uma lavadinha nela pra arrumar essa gola aqui. Deixar ela mais solta assim, sabe? Mais abertona, mais largada. Que eu gosto. Ó. Nota 10. E aí eu peguei esses dois. Mas que eu não pretendo usar junto. Vocês vão entender. Uma calça rosa. Nossa. Vai ficar certinho. 34. Ai, que lindo. Muito Patti Girl. Patti Girl. Ó, ela tem essa costura aqui no meio que eu acho que fica muito elegante. E ela não é tão cintura alta. Ela é cintura alta, mas não tanto igual a preta que eu tava vendo, ó. A costa dela já é um pouco menor. Nossa, que linda que ela é. E ela é reta, tá, gente? Ela não é wide e nem fecha embaixo na perna. Mas, preciso dizer pra vocês que esse tecido tá... Meu Deus. Esse daqui tem elastano, ó. Estica. Que gostoso esse tecido. E aí, peguei também o blazer. Que entraram um blazer rosa e um blazer lilás no site. Então, que lindo demais. Hum! Olha que lindo. Sério. Ele é... Como que é? Ele é acinturado. Eu não gosto de blazer acinturado. Eu não tinha visto que era acinturado. Eu queria um blazer reto. Sabe? Pra ficar mais over, assim, mais... Outro, mas... Menos... Curvadinho. Mas ele também é do mesmo tecido que a calça. E eu não pretendo usar os dois juntos. Mas que rosa maravilhoso. Sério. Muito lindo esse rosa clarinho. E eu peguei no tamanho... Extra PP. Sério. Obrigada, Amaro. Olha, pra quem é que nem eu, bem pequenininha... Eu pegava os blazers na Amaro. 34 PP. E não me servia, gente. Ficava tudo gigante. Agora, tem extra PP. Blazer também. E ele tem esse corte aqui atrás. Que eu acho que fica muito chique. Mas vamos usar, vamos usar. Porque como ele é acinturado, eu não sei se eu vou amar, né? Vamos ver. Meu povo, que calça perfeita. E agora? E agora? Só a barra que ficou um pouco grande. Mas aí é só mandar fazer. Gente, ela é extremamente confortável. E aí eu botei com uma camiseta de esporte. Não tá bonito o look assim, porque ele não tá finalizado, tá? Mas eu acho que fica super legal você colocar uma peça de alfaiataria com uma blusa mais esportiva. Sabe? Eu acho que fica lindo. Eu acho que foi no site que eu vi essa sugestão. Essa calça, ela tem uma estrutura... Gente, ela é muito gostosa. Ela é muito quentinha. Ela não é fina, tá? Ela é bem grossa. E ela é perfeita. Puts grila, Amaro. Que calça linda. Vocês acharam com essa camisa? Vocês gostaram? Vocês não curtiram? É porque o look não tá finalizado, né? Mas eu tô apaixonada na calça. Deixa eu mostrar atrás. Ó. Eu tô aqui de um perzinho erguido pra vocês verem. E eu amei essa costura aqui. Nossa, ela é muito linda, muito linda. Ó como que ela fecha. Ela tem aquele fecho de um grampinho. É um grampinho. Mas não dá nem pra ver. Fica bem fechadinho aqui. Nota 10. Eu falei que não ia colocar os dois juntos, mas eu não resisti. Esse rosa tá estupendamente lindo. Tô me sentindo linda nesse tom de rosa, hein? Eu acho que esse aqui faz parte da minha cartela. Ó. Eu achei que ele ia ficar mais acinturado. Ele tá acinturado. Tá vendo? Não é muito meu estilo de blazer acinturadão. Mas eu achei que ficou bom. Atrás você consegue ver mais esse... Opa. Atrás você consegue ver mais esse negócio dele acinturado. Tá vendo? Ele faz essa curva aqui. E ele tem essa abertura que eu acho lindo. Cara, uma palavra pra definir essas peças. Perfeito. Que merda, né? Uma palavra. Não, duas, vai. É... Conforto. Que ela... Por que eu tô tentando definir as peças em uma palavra? Enfim, ela é muito confortável. E esse tom de rosa é nota 10. Eu amei. Agora eu vou botar o blazer com uma calça jeans. Porque é a proposta que eu queria usar. Pra vocês verem. Isso aqui me lembra muito a Barbie. Eu acho que é a junção desse tom de azul com o branco e esse rosa. Gente, eu tô... Assim... Eu me descobri. Eu descobri nesse tom aqui. Eu descobri a Barbie que habita dentro de mim. Não fica lindo com jeans? Acho que é muito mais... Muito mais a vibe que eu queria passar do que com aquela calça. Do que usando os dois... Do que usando os dois... Do que usando os dois... Nossa senhora. Do que usando os dois juntos. Olha que lindo. Ai gente, sério. Nota 10. Nota 10. Amara, por favor, faça mais coisas nesse tom de rosa. Sério. Lembra que a gente tem cupom de 20% na primeira compra, que é o GABEZANK. O link de todas as peças estão aqui. Se vocês forem comprar alguma, lembra de comprar pelo meu link que vocês me ajudam muito. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau.